O que você vai fazer no feriado legal? Que vai ser um dia muito especial Alguém que roubou minha árvore de coral Bob e Patrick, por que isso afinal? O mundo está curtindo esse lindo astral Vamos embora, o que é que tu lá amassar E a minha pele parece que é o primeiro Não tá Tem presentes, tem, 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 siga, e que bom Tem um patrinho que é aqui no estrelinho lá no portão Lá no portão Tem, 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 olha a hora dessa, né? O relacionamento está mais fraternal Que dá um bolinho de frutas especial Especial, as coisas que estão no lixo tem um cheiro legal A minha pele parece que este é o meu primeiro natal É que eu preciso de silêncio total Entender com a gente uma coisa sem igual Pode esporra minha casa ficou bo cube As penhas viram queimaduras de quinto grão Esta noite a vida é genial Uma estrela em cima fica legal Pra mim até parece que este é o meu primeiro naval Pra mim até parece que este é o meu primeiro naval Não quer!